Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta noite eu te apresento um conjunto de orações para ouvir dormindo, a fim de atrair riqueza, abundância e prosperidade financeira. Estas orações têm a intenção de acalmar o seu coração e ampliar a sua fé durante o sono, para que você acorde se sentindo bem, confiando que um poder maior está cuidando da sua vida financeira e que o melhor vai acontecer para a sua felicidade e para o seu bem-estar. Feche os olhos agora, deixe o sono chegar e apenas escute. Eu sou o Poder Infinito. Eu sou nutrição, sustento e força. Eu sou sabedoria. Eu sou a saúde perfeita. Eu sou prosperidade financeira. Eu sou felicidade. Eu sou paz interior. Eu sou intuição e orientação divina. Eu sou inspiração. Eu sou o amor incondicional que se eleva acima de qualquer situação. Eu sou o sucesso. Eu sou o grande poder que em tudo concreta. Eu sou a harmonia. Eu sou a manifestação positiva. Eu sou a atração positiva. Eu sou alegria absoluta. Eu sou o bem-estar. Eu sou o bem-estar. Eu sou paz, bondade e tranquilidade. Eu sou o poder infinito. Eu sou riqueza. Eu sou nutrição, sustento e força. Eu sou riqueza abundante. Eu sou sabedoria. Eu sou a abundância absoluta. Eu sou a abundância infinita. Eu mereço riqueza abundante. Eu mereço dinheiro em abundância. Eu recebo com alegria e sabedoria. Eu sou o amor, abundância, alegria, tranquilidade, harmonia e paz. Eu sou a verdade. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o grande poder que tudo cocria. Eu sou a manifestação do amor de Deus. Eu sou um imã poderoso de coisas boas, agradáveis e felizes. Eu sou o que sou. A minha carteira está cheia de dinheiro. Minha conta bancária tem tanto dinheiro que eu jamais imaginei. Dinheiro é bom. É maravilhoso ter muito dinheiro. Com dinheiro, eu posso ajudar muitas pessoas. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais aumenta a minha liberdade financeira. Ganhar dinheiro é muito fácil. Ganhar grandes quantias de dinheiro é extremamente fácil. Eu sou um imã de dinheiro. Eu tenho sempre mais dinheiro do que preciso. Eu amo ganhar dinheiro. Eu gosto de usar meus talentos para gerar dinheiro. Eu me sinto bem investindo o meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro com sabedoria. Quanto mais eu me sinto feliz com o dinheiro, mais ele se manifesta. Eu sou uma fonte de dinheiro inesperado. Ganhar muito dinheiro está no meu destino. A minha carteira está cheia de dinheiro. Minha conta bancária tem tanto dinheiro que eu jamais imaginei. Dinheiro é bom. É maravilhoso ter muito dinheiro. Com dinheiro, eu posso ajudar muitas pessoas. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais aumenta a minha liberdade financeira. Ganhar dinheiro é muito fácil. Ganhar grandes quantias de dinheiro é extremamente fácil. Eu sou um ímã de dinheiro. Eu tenho sempre mais dinheiro do que preciso. Eu amo ganhar dinheiro. Eu gosto de usar meus talentos para gerar dinheiro. Eu me sinto bem investindo o meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro com sabedoria. Quanto mais eu me sinto feliz com o dinheiro, mais ele se manifesta. Eu sou uma fonte de dinheiro inesperado. Ganhar muito dinheiro está no meu destino. Querido e amado Deus, nesta noite eu te peço que me abençoe com milhões em minha conta bancária. Eu peço, Deus, o seu derramamento de riquezas em minha vida. Permita-me, Deus, que eu seja bênção na vida das pessoas ao meu redor. Deus, eu me comprometo a enriquecer os outros, compartilhando os milhões que eu receber através de suas poderosas bênçãos. Faça de mim, Deus, um multimilionário, para que eu possa usufruir de todas as formas de riqueza, para que eu possa usufruir de todos os bens que o dinheiro propicia. E eu ainda peço sua colaboração especial, para que mesmo com tanta riqueza e prosperidade em minha vida, eu jamais esqueça de fazer o bem. Permita-me, Deus, me tornar uma pessoa muito rica, para que eu possa comprar quantas mansões eu quiser. Que a sua bênção de riqueza, Deus, me ajude a comprar todos os carros que eu quiser. Deus, que a sua bênção de riqueza me permita viajar para todos os lugares que eu quiser. Deus, que a sua bênção de riqueza me permita comprar computadores, celulares, móveis, objetos de decoração, e tudo o que pode me permitir viver em satisfação. Eu compreendo, Deus, que eu não preciso destas coisas para eu realmente ser feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o Senhor é poderoso e abundante, e pode me conceder todas estas coisas. Eu sei que se eu receber estas coisas, nenhuma outra pessoa vai viver em escassez, porque eu sei que há dinheiro disponível para todos, e o meu enriquecimento não vai empobrecer outra pessoa. Então, por favor, Deus, me permita ter esta experiência de enriquecer, de ser um milionário, de viver a vida com todas as mordomias que eu desejo. Com base no coração amoroso que eu tenho hoje, com base na minha evolução enquanto ser humano, eu peço, Deus, que confie em mim, me tornando um milionário, porque eu sei que todos estes bens materiais me farão ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais abençoada, ciente da importância do amor e do respeito na vida das pessoas. Eu quero ainda, Deus, compartilhar todas estas riquezas com aqueles que mais precisam. Por isso, Deus, nesta noite, eu me coloco debaixo da Sua mão poderosa, porque eu sei que milhões estão chegando em minha conta bancária. Eu não preciso saber como esse dinheiro vai chegar, porque eu sei, Deus, que a Sua sabedoria é infinita e o Senhor sabe a melhor forma de me tornar um multimilionário, de me tornar uma pessoa muito rica e cheia de prosperidade. Eu me comprometo, Deus, a Te servir e a servir os menos favorecidos com a minha riqueza. Hoje, eu me abro à abundância do Teu universo. Eu me abro à Tua riqueza, permitindo que milhões de reais, milhões de euros, milhões de dólares cheguem para mim. Eu tomo posse de todos estes milhões de reais, milhões de euros, milhões de dólares. Usa-me, Deus, como o Seu canal de amor. Usa-me, Deus, como um canal da Sua riqueza. Conceda-me a capacidade de criar riqueza que abençoará o mundo à minha volta. Enquanto eu durmo, eu peço, Deus, que aumente minha sabedoria financeira para que eu use o dinheiro com inteligência para multiplicar e trazer de volta só momentos felizes, cheios de felicidade e bem-estar. Eu coloco a minha vida em Suas mãos, meu Deus. Eu me abro completamente ao Seu poder. Faça-me uma pessoa rica nesta noite enquanto eu durmo. Eu tomo posse da minha nova verdade, o mais novo multimilionário do País, que assim se cumpra. Amém. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou o imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou o dar e a paz de mim. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que vem para mim. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a criatividade ilimitada. Tudo o que eu posso imaginar já existe no plano da energia. Eu me entrego ao Criador deste poderoso Universo e permito que Deus trabalhe no tempo divino para entregar aquilo que já é meu. Eu sou o que eu quero e eu atraio o que eu sou. Quem sou eu para não acreditar neste poder? Eu sou um imã poderoso para coisas felizes e agradáveis. Tudo o que eu posso imaginar já existe no plano da energia. Eu me entrego ao Criador deste poderoso Universo e permito que Deus trabalhe no tempo divino para entregar aquilo que já é meu. Eu sou o que eu quero e eu atraio o que eu sou. Quem sou eu para não acreditar neste poder? Eu sou um imã poderoso para coisas felizes e agradáveis. Tudo o que eu posso imaginar já existe no plano da energia. Eu me entrego ao Criador deste poderoso Universo e permito que Deus trabalhe no tempo divino para entregar aquilo que já é meu. Eu sou o que eu quero e eu atraio o que eu sou. Quem sou eu para não acreditar neste poder? Eu sou um imã poderoso para coisas felizes e agradáveis. Tudo o que eu posso imaginar já existe no plano da energia. Eu me entrego ao Criador deste poderoso Universo e permito que Deus trabalhe no tempo divino para entregar aquilo que já é meu. Eu sou o que eu quero e eu atraio o que eu sou. Quem sou eu para não acreditar neste poder? Eu sou um imã poderoso para coisas felizes e agradáveis. Eu reafirmo as ilimitadas possibilidades deste Universo. O meu papel é apenas permitir. Faça Deus o que for melhor. Eu tenho gratidão por saber disso. Eu tenho gratidão por entender tudo isso. O processo divino só conhece possibilidades ilimitadas. Eu tenho gratidão pelas oportunidades que se tornam possibilidades ilimitadas para mim. Eu tenho gratidão por ser uma expressão dinâmica de Deus manifestada no agora. Eu sou força. Eu sou vitalidade. Eu sou poder. Eu alcanço todos os meus objetivos. Eu mereço ter alegria na minha vida. Eu sou digno do amor. Eu me aprovo e eu me amo profundamente. Meu corpo é saudável e eu abençoo cada célula. Gratidão por tudo isso. A cada dia eu me sinto mais e mais à vontade. A cada dia eu escolho ser feliz. Eu sou fonte de alegria, cheio de energia. E as pessoas percebem que algo especial habita em mim. A minha vida transborda felicidade e amor. Gratidão por tudo isso. Eu vejo o mundo sempre com beleza e cor. Eu acredito que tudo neste mundo conspira em meu favor. Eu irradio confiança, certeza e otimismo. E tenho o poder de amar os meus sonhos, porque minha mente tem poder ilimitado. Eu me amo mais e mais a cada dia, por saber que eu fui escolhido por Deus desde o ventre da minha mãe. Eu nasci para a bênção de Deus. Eu sou especial aos olhos de Deus. Minha mente e meu corpo permanecem abertos hoje para tomar posse. Eu dou e recebo amor todos os dias. Eu estou em processo de mudança positiva ilimitada. Eu me perdoo e me liberto do que não serve. Eu apenas foco na gratidão. Eu sou divinamente guiado e protegido em todos os momentos. Meus canais ilimitados de abundância estão abertos e receptivos. Eu aceito a generosidade de Deus e do universo. Eu agradeço por me tornar consciente do poder de atrair poderosamente tudo o que eu quero. Eu afirmo minha capacidade de recomeçar, recriar e transformar. O mundo está cheio de oportunidades infinitas para mim. Gratidão por tudo isso. Eu sou o Filho amado de Deus. Eu sou o escolhido de Deus. Eu nasci para ser feliz. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu sou o único e me sinto bem por estar vivo e por ser eu mesmo. A cada dia eu me sinto melhor. Eu libero o passado para viver o agora plenamente. Gratidão por tudo isso. Minha vida está cheia de possibilidades e oportunidades infinitas. Eu recebo em abundância e uso o dinheiro generosamente. Eu sou a personificação da abundância. Eu atraio riquezas abundantes e tudo sempre dá certo para mim. Minha vida é um presente divino e eu agradeço tudo o que tenho. Minhas imperfeições me tornam uma pessoa única. Meu potencial para ter sucesso é ilimitado. Eu escolho ter orgulho de mim e de todas as coisas que eu escolho fazer neste momento. Eu deixo de lado tudo o que não me serve mais, tudo o que me afasta do poder de Deus. Eu me amo totalmente. Eu mereço a felicidade. Eu facilmente atraio dinheiro para minha vida. Eu sou livre para criar a vida que eu quero. Eu tenho gratidão por toda forma de abundância de amor, saúde, riqueza e felicidade que surge em minha vida exatamente agora. Hoje é um presente. Hoje eu tomo posse. Hoje eu me consagro a Deus como escolhido dele. gratidão pela oportunidade de, a cada novo amanhecer, começar uma nova vida, abençoada infinitamente por Deus. que assim seja para todo o sempre. Amém. Eu escolho riqueza. Você escolhe riqueza. Eu escolho 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 riqueza. Há um poder infinito dentro de mim. 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 Eu sou paz interior. Eu sou intuição e orientação divina. Eu sou inspiração. Eu sou o amor incondicional que se eleva acima de qualquer situação. Eu sou o sucesso. Eu sou o grande poder que tudo concreta. Eu sou a harmonia. Eu sou a manifestação positiva. Eu sou a alegria absoluta. Eu sou o bem-estar. Eu sou paz, bondade e tranquilidade. Eu sou o poder infinito. Eu sou riqueza. Eu sou a nutrição, sustento e forças. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a abundância absoluta. Eu sou a abundância infinita. Eu mereço riqueza abundante. Eu mereço dinheiro em abundância. Eu recebo com alegria e sabedoria. Eu recebo com alegria e sabedoria. Eu sou o amor, abundância, alegria, tranquilidade, harmonia e paz. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sucesso. Eu sou o grande poder que tudo cocria. Eu sou a manifestação do amor de Deus. Eu sou o ímã poderoso de coisas boas, agradáveis e felizes. Eu sou o bem-estar. Eu sou o que sou. Eu sou paz, bondade e tranquilidade. A minha carteira está cheia de dinheiro. Minha conta bancária tem tanto dinheiro que eu jamais imaginei. Dinheiro é bom. É maravilhoso ter muito dinheiro. Com dinheiro eu posso ajudar muitas pessoas. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais aumenta a minha liberdade financeira. Ganhar dinheiro é muito fácil. Ganhar grandes quantias de dinheiro é extremamente fácil. Eu sou um ímã de dinheiro. Eu tenho sempre mais dinheiro do que preciso. Eu amo ganhar dinheiro. Eu gosto de usar meus talentos para gerar dinheiro. Eu me sinto bem investindo o meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro com sabedoria. Quanto mais eu me sinto feliz com o dinheiro, mais ele se manifesta. Eu sou uma fonte de dinheiro inesperado. Ganhar muito dinheiro está no meu destino. A minha carteira está cheia de dinheiro. Minha conta bancária tem tanto dinheiro que eu jamais imaginei. Dinheiro é bom. É maravilhoso ter muito dinheiro. Com dinheiro eu posso ajudar muitas pessoas. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais aumenta a minha liberdade financeira. Ganhar dinheiro é muito fácil. Ganhar grandes quantias de dinheiro é extremamente fácil. Eu sou um ímã de dinheiro. Eu tenho sempre mais dinheiro do que preciso. Eu amo ganhar dinheiro. Eu gosto de usar meus talentos para gerar dinheiro. Eu me sinto bem investindo o meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro com sabedoria. Quanto mais eu me sinto feliz com o dinheiro, mais ele se manifesta. Eu sou uma fonte de dinheiro inesperado. Ganhar muito dinheiro está no meu destino. Querido e amado Deus, nesta noite eu te peço que me abençoe com milhões em minha conta bancária. Eu peço, Deus, o seu derramamento de riquezas em minha vida. Permita-me, Deus, que eu seja bênção na vida das pessoas ao meu redor. Deus, eu me comprometo a enriquecer os outros, compartilhando os milhões que eu receber através de suas poderosas bênçãos. Faça de mim, Deus, um multimilionário, para que eu possa usufruir de todas as formas de riqueza, para que eu possa usufruir de todos os bens que o dinheiro propicia. E eu ainda peço sua colaboração especial, para que mesmo com tanta riqueza e prosperidade em minha vida, eu jamais esqueça de fazer o bem. Permita-me, Deus, me tornar uma pessoa muito rica, para que eu possa comprar quantas mansões eu quiser. Que a sua bênção de riqueza, Deus, me ajude a comprar todos os carros que eu quiser. Deus, que a sua bênção de riqueza me permita viajar para todos os lugares que eu quiser. Deus, que eu possa comprar as roupas que eu quiser, não só para mim, como também para minha família. Deus, que a sua bênção de riqueza me permita comprar computadores, celulares, móveis, objetos de decoração e tudo o que pode me permitir viver em satisfação. Eu compreendo, Deus, que eu não preciso destas coisas para eu realmente ser feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o Senhor é poderoso e abundante e pode me conceder todas estas coisas. Eu sei que se eu receber estas coisas, nenhuma outra pessoa vai viver em escassez, porque eu sei que há dinheiro disponível para todos e o meu enriquecimento não vai empobrecer outra pessoa. Então, por favor, Deus, me permita ter esta experiência de enriquecer, de ser um milionário, de viver a vida com todas as mordomias que eu desejo. Com base no coração amoroso que eu tenho hoje, com base na minha evolução enquanto ser humano, eu peço, Deus, que confie em mim, me tornando um milionário, porque eu sei que todos estes bens materiais me farão ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais abençoada, ciente da importância do amor e do respeito na vida das pessoas. Eu quero ainda, Deus, compartilhar todas estas riquezas com aqueles que mais precisam. Por isso, Deus, nesta noite, eu me coloco debaixo da Sua mão poderosa, porque eu sei que milhões estão chegando em minha conta bancária. Eu não preciso saber como este dinheiro vai chegar, porque eu sei, Deus, que a Sua sabedoria é infinita e o Senhor sabe a melhor forma de me tornar um multimilionário, de me tornar uma pessoa muito rica e cheia de prosperidade. Eu me comprometo, Deus, a Te servir e a servir os menos favorecidos com a minha riqueza. Hoje, eu me abro à abundância do Teu universo. Eu me abro à Tua riqueza, permitindo que milhões de reais, milhões de euros, milhões de dólares cheguem para mim. Eu tomo posse de todos estes milhões de reais, milhões de euros, milhões de dólares. Usa-me, Deus, como Seu canal de amor. Usa-me, Deus, como um canal da Sua riqueza. Conceda-me a capacidade de criar riqueza que abençoará o mundo à minha volta. Enquanto eu durmo, eu peço, Deus, que aumente minha sabedoria financeira para que eu use o dinheiro com inteligência para multiplicar e trazer de volta só momentos felizes cheios de felicidade e bem-estar. Eu coloco a minha vida em Suas mãos, meu Deus. Eu me abro completamente ao Seu poder. Faça-me uma pessoa rica nesta noite enquanto eu durmo. Eu tomo posse da minha nova verdade, o mais novo multimilionário do país, que assim se cumpra. Amém. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Amém. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou o amor de Deus. Eu sou o amor de Deus. Eu sou o sollen. abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que vem para mim. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou criatividade ilimitada. Tudo que eu posso imaginar já existe no plano da energia. Eu me entrego ao Criador deste poderoso universo e permito que Deus trabalhe no tempo divino para entregar aquilo que já é meu. Eu sou o que eu quero e eu atraio o que eu sou. Quem sou eu para não acreditar neste poder? Eu sou um imã poderoso para coisas felizes e agradáveis. Tudo que eu posso imaginar já existe no plano da energia. Eu me entrego ao Criador deste poderoso universo e permito que Deus trabalhe no tempo divino para entregar aquilo que já é meu. Eu sou o que eu quero e eu atraio o que eu sou. Quem sou eu para não acreditar neste poder? Eu sou um imã poderoso para coisas felizes e agradáveis. Tudo que eu posso imaginar já existe no plano da energia. Eu me entrego ao Criador deste poderoso universo e permito que Deus trabalhe no tempo divino para entregar aquilo que já é meu. Eu sou o que eu quero e eu atraio o que eu sou. Quem sou eu para não acreditar neste poder? Eu sou um imã poderoso para coisas felizes e agradáveis. Tudo o que eu posso imaginar já existe no plano da energia. Eu me entrego ao Criador deste poderoso universo e permito que Deus trabalhe no tempo divino para entregar aquilo que já é meu. Eu sou o que eu quero e eu atraio o que eu sou. Quem sou eu para não acreditar neste poder? Eu sou um imã poderoso para coisas felizes e agradáveis. Eu reafirmo as ilimitadas possibilidades deste universo. O meu papel é apenas permitir. Faça, Deus, o que for melhor. Eu tenho gratidão por saber disso. Eu tenho gratidão por entender tudo isso. O processo divino só conhece possibilidades ilimitadas. Eu tenho gratidão por ser uma expressão dinâmica de Deus manifestada no agora. Eu sou o que eu tenho gratidão por ser uma expressão dinâmica de Deus. Eu tenho gratidão por ser uma expressão dinâmica de Deus. Meu corpo é saudável e eu abençoo cada célula. Gratidão por tudo isso. A cada dia eu me sinto mais e mais à vontade. A cada dia eu escolho ser feliz. Eu sou fonte de alegria, cheio de energia e as pessoas percebem que algo especial habita em mim. A minha vida transborda felicidade e amor. Gratidão por tudo isso. Eu vejo o mundo sempre com beleza e cor. Eu acredito que tudo neste mundo conspira em meu favor. Eu irradio confiança, certeza e otimismo. Gratidão por tudo isso. Eu sou responsável pela minha vida. E tenho o poder de amar os meus sonhos, porque minha mente tem poder ilimitado. Eu me amo mais e mais a cada dia, por saber que eu fui escolhido por Deus desde o ventre da minha mãe. Eu nasci para a bênção de Deus. Eu sou especial aos olhos de Deus. Gratidão por entender tudo isso. Gratidão por entender tudo isso. Eu me perdoe. Eu me perdoe e me liberto do que não serve. Eu apenas foco na gratidão. Eu sou divinamente guiado e protegido em todos os momentos. Meus canais ilimitados de abundância estão abertos e receptivos. Meus canais ilimitados de abundância estão abertos. Eu aceito a generosidade de Deus e do Universo. Eu agradeço por me tornar consciente do poder de atrair poderosamente tudo o que eu quero. Eu afirmo minha capacidade de recomeçar, recriar e transformar. O mundo está cheio de oportunidades infinitas para mim. Gratidão por tudo isso. Eu sou o Filho amado de Deus. Eu sou o escolhido de Deus. Eu nasci para ser feliz. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu sou extremamente rico. Tem dinheiro de sobra em minha vida. Eu sou o único e me sinto bem por estar vivo e por ser eu mesmo. A cada dia eu me sinto melhor. Eu libero o passado para viver o agora plenamente. Gratidão por tudo isso. Minha vida está cheia de possibilidades e oportunidades infinitas. Eu recebo em abundância e uso o dinheiro generosamente. Eu sou a personificação da abundância. Eu atraio riquezas abundantes e tudo sempre dá certo para mim. Minha vida é um presente divino e eu agradeço tudo o que tenho. Minhas imperfeições me tornam uma pessoa única. Meu potencial para ter sucesso é ilimitado. Eu escolho ter orgulho de mim e de todas as coisas que eu escolho fazer neste momento. Eu deixo de lado tudo o que não me serve mais, tudo o que me afasta do poder de Deus. Eu me amo totalmente. Eu mereço a felicidade. Eu facilmente atraio dinheiro para a minha vida. Eu sou livre para criar a vida que eu quero. Eu tenho gratidão por toda forma de abundância de amor, saúde, riqueza e felicidade que surge em minha vida exatamente agora. Hoje é um presente. Hoje eu tomo posse. Hoje eu me consagro a Deus como o escolhido dele. Gratidão pela oportunidade de a cada novo amanhecer começar uma nova vida, abençoada infinitamente por Deus. que assim seja para todo o sempre. Amém. Eu escolho riqueza. 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 Há um poder infinito dentro de mim. 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 Há um poder infinito. Há um poder infinito dentro de mim. Há um poder infinito. Há um poder infinito. Há um poder infinito. Há um poder infinito dentro de mim. Há um poder infinito dentro de mim. Há um poder infinito dentro de mim. Eu sou o bem-estar. Eu sou paz, bondade e tranquilidade. Eu sou o poder efeito. Eu sou a nutrição, sustento e força. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a sabedoria. Eu sou a abundância absoluta. Eu sou a abundância infinita. Eu mereço riqueza abundante. Eu mereço dinheiro em abundância. Eu recebo com alegria e sabedoria. Eu sou o amor, abundância, alegria, tranquilidade, harmonia e paz. Eu sou o amor em condicionamento. Eu sou a verdade. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o grande poder que tudo cocria. Eu sou a manifestação do amor de Deus. Eu sou um imã poderoso de coisas boas, agradáveis e felizes. Eu sou o bem-estar. Eu sou o que sou. Eu sou paz, bondade e tranquilidade. A minha carteira está cheia de dinheiro. Minha conta bancária tem tanto dinheiro que eu jamais imaginei. Dinheiro é bom. É maravilhoso ter muito dinheiro. Com dinheiro eu posso ajudar muitas pessoas. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais aumenta a minha liberdade financeira. Ganhar dinheiro é muito fácil. Ganhar grandes quantias de dinheiro é extremamente fácil. Eu sou um imã de dinheiro. Eu tenho sempre mais dinheiro do que preciso. Eu amo ganhar dinheiro. Eu gosto de usar meus talentos para gerar dinheiro. Eu me sinto bem investindo o meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro com sabedoria. Quanto mais eu me sinto feliz com o dinheiro, mais ele se manifesta. Eu sou uma fonte de dinheiro inesperado. Dinheiro é bom. É maravilhoso ter muito dinheiro. Com dinheiro eu posso ajudar muitas pessoas. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais aumenta a minha liberdade financeira. Ganhar dinheiro é muito fácil. Ganhar grandes quantias de dinheiro é extremamente fácil. Eu sou um imã de dinheiro. Eu tenho sempre mais dinheiro do que preciso. Eu amo ganhar dinheiro. Eu gosto de usar meus talentos para gerar dinheiro. Eu me sinto bem investindo o meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro com sabedoria. Quanto mais eu me sinto feliz com o dinheiro, mais ele se manifesta. Eu sou uma fonte de dinheiro inesperado. Ganhar muito dinheiro está no meu destino. Querido e amado Deus, nesta noite eu te peço que me abençoe com milhões em minha conta bancária. Eu peço, Deus, o seu derramamento de riquezas em minha vida. Permita-me, Deus, que eu seja bênção na vida das pessoas ao meu redor. Deus, eu me comprometo a enriquecer os outros, compartilhando os milhões que eu receber através de suas poderosas bênçãos. Faça de mim, Deus, um multimilionário, para que eu possa usufruir de todas as formas de riqueza, para que eu possa usufruir de todos os bens que o dinheiro propicia. E eu ainda peço sua colaboração especial, para que mesmo com tanta riqueza e prosperidade em minha vida, eu jamais esqueça de fazer o bem. Permita-me, Deus, me tornar uma pessoa muito rica, para que eu possa comprar quantas mansões eu quiser. Que a sua bênção de riqueza, Deus, me ajude a comprar todos os carros que eu quiser. Deus, que a sua bênção de riqueza me permita viajar para todos os lugares que eu quiser. Deus, Deus, que a sua bênção de riqueza me permita comprar computadores, celulares, móveis, objetos de decoração, e tudo o que pode me permitir viver em satisfação. Eu compreendo, Deus, que eu não preciso destas coisas para eu realmente ser feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o Senhor é poderoso e abundante, e pode me conceder todas estas coisas. Eu sei que se eu receber estas coisas, nenhuma outra pessoa vai viver em escassez, porque eu sei que há dinheiro disponível para todos, e o meu enriquecimento não vai empobrecer outra pessoa. Então, por favor, Deus, me permita ter esta experiência de enriquecer, de ser um milionário, de viver a vida com todas as mordomias que eu desejo. Eu tomo posse da minha nova verdade, o mais novo multimilionário do país, que assim se cumpra. Amém. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo.